Vocês sabem que agora eu deixei de ser natural, então sim, Zé Monstrinho não é mais natural. Agora vamos ver com os hormônios se o corpo dele vai responder. Aí que tá a questão, será que vai responder? Eu quero subir pra ganhar. Nesse pega que você tá, você vai competir no meio do ano 2021. Comidinha aqui, né? Fala meus manos, Otávio Fração ou Zé Monstrinho, se você me conhece por Zé Monstrinho. Mais uma vez aqui no canal da Growth, já tô meio sumindo aqui, eu sei, mas estou de volta. Bom, 2019 se encerrou, 2020 tá começando. E por sinal, a gente já tá quase chegando a um milhão de inscritos aqui no canal. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like, que o que tá pra vir agora em 2020 pra vocês, vocês não vão se arrepender. E o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu vou falar pra vocês um pouco dos meus planos pra 2020 como atleta, o que eu tenho em mente. Vocês sabem que agora eu deixei de ser natural, então sim, Zé Monstrinho não é mais natural. Então tem muita coisa pra acontecer. Vamos falar um pouco sobre isso com essa linda pessoa. É Zé Monstrinho ou Otávio Fração? Ah, é que tem gente que conhece com o Zé Monstrinho ainda, né? Mas Otávio Fração, por favor. Ele tá há tanto tempo sumido que a última vez que ele apareceu aqui ainda era Zé Monstrinho, né? Agora, pessoal, em primeiro lugar vamos deixar aqui mais uma vez a gratidão e se Deus quiser logo logo tá batendo um milhão aí e a família só aumente. O que que acontece? O Zé, ele tem um sonho, um objetivo. Ser pró. Na categoria Classic Physique. Ele quer se tornar pró na categoria Classic Physique. Aí tá a questão. O Zé, ele é uma promessa. Agora chegou o momento de ver se ele vai se tornar uma realidade. Ele sempre competiu natural. Ele sempre atingiu um físico muito bom pra uma pessoa natural. Agora vamos ver com os hormônios se o corpo dele vai responder. Aí que tá a questão. Será que vai responder? Será que é isso tudo mesmo? Então não fique de fora. Não perca essa e acompanhe todo o passo. Quem não sabe eu estreei em 2019. 2019 foi ano da minha estreia. Onde eu competi em março. Em duas categorias. Na Classic Physique. E na Bodybuilder Junior. Até 75 quilos. Só que na hora do palco eles unificaram todas as categorias devido ao número de atleta. E mesmo assim eu me consagrei quarto colocado em ambas as categorias. Onde tinham oito atletas. E mesmo assim eu consegui quarto colocado. Então vocês puderam acompanhar que sim o natural pode subir bem no palco. E como vocês adoram falar. Veio aquela coisa de subir em campeonato pequeno. Subir em campeonato fraco e tudo mais. Porque não era uma federação de um nome tão grande. Que em agosto eu decidi de novo estar subindo. Só que dessa vez pela Muscle. Onde o nível realmente é complicado. É o campeonato amador mais difícil do país. Que nós temos hoje aqui. Para nós atletas. E vocês puderam ver. Até com os exames que foram feitos aqui no canal da Golf. Com os relatos. Com as avaliações. Com tudo certinho. Que eu subi natural. E mais uma vez fiquei em quarto colocado. Então dentro de tudo isso. Junto com o Leandrinho. A gente fez um belo de um trabalho. Acho que vai estar passando aqui na tela para vocês alguns vídeos. Algumas coisas. Fotos. E vocês vão poder acompanhar realmente. E aí vem 2020. Uma cirurgia. Onde eu retirei minha ginecomastia. Que é onde vocês adoravam bater. Que eu não era natural. E dessa vez agora eu estou querendo realmente de fato provar. Que eu era natural. Com duas questões. Preparação para 2020. Hormonizado. Eu deixei de ser natural. Estou falando isso abertamente. Eu deixei de ser um atleta natural. Para ser um atleta hormonizado. Porque o meu sonho é virar um pró. E carregar não só a bandeira do Brasil. Mas como a da Golf. Lá no palco do Olimpio um dia. Se Deus quiser isso vai dar certo. E qual que é a sua ideia? Competir esse ano? Ano que vem? Então. Aí entra num ponto em questão muito legal. Sabe por quê? Eu estava olhando a agenda de campeonato esse ano. Isso é uma coisa que a Golf até. A gente podia sentar e pensar juntos. Eu queria subir no Olimpio Amador. Que vai ter em Portugal. No mês. Acho que é no mês 7. De 2021? Não. No mês 9. Não. De 2020. Sinceramente, irmão. 2020. Já foi janeiro. Você aproveitou 30% do mês. Você podia aproveitar. Nesse pega que você está. Você vai competir no meio do ano 2021. Não, não, não. Opa. Por quê? Você, agora, você vai competir harmonizado. Você não vai, ah, eu vou subir no shape competitivo. Não. Além de competitivo. Você tem a obrigação de estar além do seu melhor. Você carrega o nome de uma empresa. Você carrega uma legião de pessoas que te acompanham. Tem muitos amigos que esperam de você. Então você tem que ter em mente. Você tem que subir muito além do seu melhor. Então, ou você faz 100% ou é no meio de 2021. O que você falou é verdade. É uma coisa que a gente já conversou. Eu não acho certo. Você também não. E realmente não faz nenhum sentido eu subir no palco só por subir harmonizado. Ah, subir harmonizado. Igual eu subi natural pra provar que dá pra subir natural. Eu quero subir pra ganhar. Eu quero subir pra realmente mostrar essa promessa que todo mundo fala que eu sou. Que o cara que tem a linha bonita, o cara que tem a linha perfeita. Imagina esse cara harmonizado. Agora é a hora de você sair da promessa e virar realidade. Pra quem não sabe, eu vou abrir pro pessoal aqui. Quando eu falo 100% é alimentação, é treino, é descanso, é suplementação. E o Otávio, assim como muitas outras pessoas, tem uma dificuldade muito grande em comer. E ele tá em off. Então ele acaba perdendo refeições, ele diminui a quantidade de refeições. Só que quando a gente decide participar do campeonato ou dessa questão de fisicoturismo. Irmão, é comer sem vontade. Uma hora você vai passar fome. Nem todo dia você vai estar animado, mas você tem que ser disciplinado. Quem é disciplinado chega lá. Quem não é, mano, fica pelo caminho. E eu não quero você pelo caminho. O que depender de mim, eu cato você pro fundo da cueca e arrasto até lá. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu fiquei 30 dias combinado na casa dele. Ele falou, ó, você vai competir no musco? Vou. Nos últimos 30 dias você vai ficar em casa. Não, mas vai ficar em casa. Você não quer? Vai ficar em casa. 30 dias. Teve um dia, vou falar também. Teve um dia, eu tinha que fazer dois... Que é assim, a galera... Até uma dica aí, sabe? Ele não baixou minha comida. No último dia da minha desidratação, eu tava comendo 600 gramas de arroz ainda. Tava comendo pra caramba. Isso, dois dias antes de eu subir. Não zeramos o carbo, não zeramos nada. E eu tava fazendo dois carros por dia. Um de manhã em jejum, treinava. Voltava pra academia e treinava. E depois fazia mais um cardio. Quatro treinos por dia. Nesse segundo cardio, a gente fez no meio da tarde. E eles voltaram embora antes. Ele, o Lê, a esposa dele, minha esposa. A gente chegou lá na casa deles, tudo. E eu fiquei na academia, sozinho, isolado, fazendo meu cardio. Tem uma padaria no caminho da casa dele. Cheguei na casa dele, bati no portão. A primeira coisa, né? E aí, como é que foi o treino? Como é que você tá? Ele chegou assim, ó. Quer no chão na minha boca? Eu falei, o que tá acontecendo? Você comeu chocolate? Eu falei, eu não comi. Você comeu chocolate na padaria? Eu falei, eu não comi. Aí ele chegou com uma cara de puta. Muito feliz, velho. Eu falei, esse cara comeu, mano. Esse cara comeu na rua, velho. Vou catar no pulo agora. Pelo cheiro, eu não tinha comido, né? Não, eu não comi. Não sei. Você viu pelo físico também, né? Na finalização, se eu tivesse comido, eu tava lascado. Só pra vocês entenderem. Na última semana de uma finalização, normalmente se reduz o carbo, mexe na proteína. Eu não fiz isso com o Otávio, por quê? O Otávio não tinha o benefício do anabólico. Sem o benefício do anabólico, se eu corto o carbo dele, ele ia murchar, ia definhar, ia subir só o cabo da vassoura. Então, o que eu fiz? Eu precisava afinar a pele dele, a gente precisava tirar a água subcutânea. Eu aumentei os cardio, aumentei os treinos na última semana e mantive o carbo. O resultado foi aquele que quem acompanhou o campeonato, um físico com uma pessoa natural, impressionante. Conseguiu um top 4 num campeonato de altíssimo nível. Ou seja, a estratégia deu muito certo. Agora, como ele vai competir hormonizado, você se prepara, legal, que a última semana é a semana mais punk da preparação de um atleta. Nem estimulante a gente usou, né? É a última semana. A última semana é a hora de ver se o cara é ou não é. E tem muita gente que desiste na última semana. Agora, nós vamos ver se o otávio é ou não é. E a gente tá falando a real aqui pra vocês, porque não vai ter novelinha não. Vai falar a real. Ou é ou não é. Mas isso que você falou é legal, porque a gente não usou nem estimulante. Estimulante que eu falo, tipo, clima uterol, essas coisinhas, nem tiurético. A única coisa que eu usei foi... Não recomendo vocês fazerem isso, porque eu passei mal algumas vezes, mas é top. Dois comprimidos no termogênico hot, em jejum. Bye. Antes de fazer meu cardio. Onde encontra esse termogênico? No site da Grupo. GSUPREMEMENTOS.COM.BR Tem cupom? Cupom para ações. Gui, deixa o cupom aqui no vídeo, tá? Bom, então a gente já falou bastante pra vocês. Vamos treinar? Vambora. Vamos. Vai. Aquele treino, né? Treinar mesmo, né? Treinar pra palhaçar. O que que acontece? Quando o cara começa a hormonizar, ele tem muita vantagem no treino. Ele vai ter mais resistência, vai conseguir por mais intensidade, vai aumentar a força. É aí onde mora o perigo. Aumentou sua força, dobrou sua força praticamente. Só que o seu músculo tá preparado pra tanta carga, aí vem as lesões. Uma ruptura do peitoral, de bíceps. Então o que acontece? Eu deixei esse mês de janeiro o Otávio bem à vontade. Eu não fiz nenhum treino com ele. Deixei ele se adaptar à dieta, ir voltando aos treinos. Ainda porque do meio do ano passado até o fim, ele praticamente largou. Teve as questões dele que ele tinha que parar mesmo. E teve a cirurgia também, né? Isso ficou pior. É, 30 dias a cirurgia, tá? Os outros 5 meses eu não sei o que ele fez. Então, o que que... Eu falei que não ia ter novela, né? Mas agora é sério, né, Otávio? Agora é sério. Então, nós vamos pra academia agora, acompanha o treino. Nós vamos fazer um treino de peito. E se ele aguentar na sequência, um treino de ombro. Peito? É, ué. Eu tô sem regata. Não tem nem o que mostrar aí, irmão. Ainda bem que não tá de regata. Você gostou. Você gostou. Ai, senhor, que é o top dela? Você gostou, pode ser. Que é a top dela, né? Vamos partir o treino. Bom. Não, não quer nem me treinar. Chega de conversa. Bora, vamos. Bora, bora. Muita moleza, muita brincadeira, muita migué. Azeirada. Ó, zerou a máquina, hein? Mandou aumentar a carga. Tchau, tchau!